Olha só pessoal, a ferragem sendo executada Aqui nós temos três blocos aqui, né? A qual vai fazer a sustentação desse muro Então, aqui nós estamos montando a ferragem Pra depois nós darmos início à forma, tá? Então primeiro a gente faz toda a armadura E depois a gente vem com a forma, tá? Aqui estamos dando início aqui Temos esses três blocos aqui Que vai nos ajudar aqui a segurar esse muro Os pilares são do lado externo, né? Do outro lado E ele que ajuda a terra a não empurrar, né? Esse com o peso da terra a não empurrar pra lá Então, olha só pra vocês verem O primeiro passo é a ferragem, tá? Depois eu já mostro pra vocês a caixaria Montando as formas aqui, tá bom? Vamos fazer todo esse perímetro todo aqui Vou mostrar pra vocês ali em cima Olha só pessoal, aqui ó É feito a retirada da terra aqui Como nós temos uma costina de estacas aqui Qual é o próximo passo? Vamos retirar, né? Desgastar aqui um pouco Pra poder fazer a coragem do muro aqui Com chumbador químico Aí depois a gente vem e monta a forma Olha só pra vocês verem Logo em seguida aqui A gente vai montar a forma Tá vendo? Aí aquela lá São as formas Que nós vamos montar Beleza? Vai acompanhando tudo aí Olha só pessoal Aqui ó Já está dando início a montagem da ferragem A montagem das formas Fazendo um complemento aqui E Ali falta colocar algumas formas Desse lado aqui Eu vou mostrar pra vocês do outro lado Pra vocês verem Aí depois vem montando essa forma desse lado E percebe que está com os espaçadores Pra ferragem não Não ficar É Muito colada E dar o espaçamento ideal aqui De cobertura de concreto, tá? Então isso aqui são os pilares que vai subir Isso aqui são os brocas que ficam ter A altura ideal Que era pra ficar mesmo E aí a gente sobe com esses pilazinhos aqui Pra dar o segmento na Naquele que dimensiona o engenheiro, tá? Vou mostrar pra vocês do outro lado E aqui pessoal Está sendo montado desse lado É assim que a gente monta Tá? E assim os carpinteiros estão Montando a forma desse lado E do outro lado Estamos terminando a ferragem lá Só pra fechar o outro lado também Aí esse muro Ele vem Até aqui ó Aí Nivelado né Com essa altura aqui Aí daqui a gente sobe outro E vai pra lá Tá? E aqui da mesma forma Vamos tá Seguindo aqui Depois faz um pilator Aqui Daqui nós sobe outro Pra pegar lá Beleza? Vai acompanhando tudo Não se esquece de se inscrever No canal E deixar o seu like Não se esquece de se inscrever